Fala desbravadores do AB, aqui é o professor Almey Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vou responder junto com você uma questão de direito constitucional da segunda fase do AB. Vou mostrar aqui no meu Vodimé com como que a gente acha a fundamentação e vou compartilhar na minha tela eu respondendo a questão pra você entender como escrever uma questão da segunda fase, ok? Então vem comigo. Então pessoal, hoje a questão da segunda fase é de direito constitucional. Eu peço muito que você me ajude deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal, também ativando as notificações e se inscrevendo nas nossas redes sociais que o endereço tá aqui embaixo. Então vamos lá, sem enrolação, já vamos colocar a questão na tela. Pessoal, essa é uma questão do 26º exame do AB. Ele ocorreu em 2018, direito constitucional e a questão diz o seguinte. O presidente da república, ao constatar que o índice de violência no estado delta alcançara números alarmantes, resolveu decretar a intervenção federal nesse estado. Apresentou como justificativa a necessidade de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Ao consultar os conselhos da república e de defesa nacional, esses órgãos desaconselharam a medida. Entendendo que outras ações menos invasivas na esfera de autonomia do referido estado poderiam ser tomadas. Todavia, convicto de que a ação se fazia absolutamente necessária, o presidente, agindo de ofício, decretou intervenção, sem submeter a referida questão ao controle político. Diante de tal fato, responda, tendo por pressuposto a inteligência jurídico-constitucional da constituição da república de 1988, aos itens a seguir. A primeira alternativa, o primeiro quesito, letra A. No caso em tela, havia necessidade da referida intervenção ter sido submetida a algum controle prévio de natureza política. Então, olha só, pessoal, aqui está falando de intervenção federal. A gente sabe que isso está na Constituição Federal. Então, para a gente tentar encontrar essa resposta, primeiro a gente precisa entender o que a pergunta está querendo dizer. E ela é muito clara. Ela está perguntando se tinha que, antes do presidente decretar intervenção federal, se ele tinha que ter consultado algum órgão, que seja o Congresso Nacional, por exemplo, antes da decretação da medida, ou se ele não precisava fazer esse controle prévio, tá bom? É basicamente isso que a alternativa quer saber. Aqui, pessoal, muita gente confunde. Tem muita gente que respondeu essa questão falando que não cabia intervenção, que ele não precisava ter decretado intervenção, porque tinham outras medidas. Mas a questão não quer saber isso. Ela só quer saber se, para ser decretada intervenção, tem que ter uma consulta prévia de natureza política ou não precisa. É basicamente isso. Como que a gente vai fazer para encontrar? Vamos supor que lá na hora da prova você não saiba a resposta, mas dá para resolver com o seu VODMECUM. Então, vou colocar aqui na tela o meu VODMECUM e a gente vai tentar encontrar essa resposta, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos começar consultando aqui o índice remissivo da Constituição Federal e a gente vai pesquisar justamente por intervenção. Aqui, pessoal, no capítulo sobre intervenção no nosso índice remissivo, tem uma série de tópicos aqui. estadual nos municípios, federal aprovação ou suspensão, convocação extraordinária. E aí a gente tem aqui intervenção federal nos estados e distrito federal. Caso dessa questão falava de uma intervenção federal. Então, é basicamente isso que a gente precisa entender. Vamos dar uma lida nos artigos 34 e 36 para ver justamente se aqui a gente vai conseguir encontrar a nossa resposta ou não. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, aqui o artigo 34 da Constituição Federal fala que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... E aí ela traz aqui algumas informações. Me parece que aqui não está falando nada sobre controle prévio, tá? Então, eu acho que esse artigo aqui não vai nos ajudar. E aí a gente tem aqui o artigo 36 que fala o seguinte. A decretação da intervenção dependerá. E aí ele traz aqui algumas informações, tá? Que podem nos ajudar. Você lendo, você vai chegar aqui no parágrafo 1º. E o parágrafo 1º fala justamente o seguinte. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que se couber nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado. E aí a gente não vai ler o resto ainda. Então, só até aqui, só até Estado. A gente já sabe que é obrigatório que o presidente, para poder decretar, ele faça esse envio dessa solicitação, né, para apreciação do Congresso Nacional. Mas olha aqui o finalzinho, o que ele fala. No prazo de 24 horas. Isso significa que, como funciona o procedimento da intervenção federal? O presidente da república decreta a intervenção federal e nas próximas 24 horas, após ele decretar a intervenção federal, ele envia esse pedido, ele envia esse decreto para apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. E aí vamos ler novamente aqui o enunciado. Olha só, o enunciado fala o seguinte. Havia necessidade da referida intervenção ter sido submetida a algum controle prévio? Pessoal, se o controle fosse prévio, ele seria anterior à decretação. Mas ele não foi um controle prévio, ele foi um controle posteriori, né, um controle posterior à decretação da intervenção federal. Então esse artigo, ele responde perfeitamente a essa questão, certo? Vou colocar na tela aqui como que a gente faria para responder. Vamos lá, olha só. Alternativa A. A gente já tem que responder de forma direta. Não seria necessário que o presidente submetesse a intervenção a nenhum órgão previamente, pois o artigo 36, e aqui no 36 é o parágrafo 1º. Parágrafo 1º da Constituição Federal, da Constituição Federal, estabelece a obrigação do presidente em submeter a intervenção ao Congresso Nacional a posteriori, ou seja, posteriormente à sua decretação no prazo de 24 horas. Então dessa forma a gente consegue responder corretamente de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Federal. Questão bem tranquila, mesmo que você não tivesse esse conhecimento prévio, não seria muito difícil encontrar aqui no Vadimbeco, certo? Vamos lá. Próxima, alternativa B, na tela. A letra B fala o seguinte, o presidente da República, ao decretar a intervenção federal, desconsiderando os aconselhamentos dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, agiu nos limites constitucionais a ele impostos. Justifique. Então aqui, pessoal, basicamente o que o enunciado está perguntando é se o presidente tinha a obrigação de acolher os pareceres do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, ou se ele não era obrigado a seguir esse aconselhamento. Então vamos tentar buscar isso também? Aqui no Vadimbeco, voltando no nosso índice remissivo, a gente pesquisa aqui novamente por intervenção. Vamos ver se tem alguma coisa que nos ajuda. Aqui em intervenção, pessoal, tem uma série de itens aqui, e ele fala o seguinte, Intervenção Federal, Conselhos da República e de Defesa Nacional, pronunciamento. E está mandando a gente lá para o artigo 90 e para o artigo 91. Tá bom? Então vamos dar uma lida nesses artigos aqui? Aqui, pessoal, o artigo 90, ele está dentro da seção 5, que fala do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional. Então é importante que a gente já dê uma lida nesses artigos aqui para entender. Então, recapitulando, a gente tem que entender aqui se essa decisão, né, desses conselhos, se ela é vinculante, se ela vincula o presidente, se ele é obrigado a seguir ou não. E aí o artigo 89 está falando sobre o Conselho da República, ele é órgão superior e de consulta, e de consulta do presidente da República. Aí temos o artigo 90, que é a competência dele, olha só, ele tem que se pronunciar, compete ao Conselho da República pronunciar sobre intervenção federal. Então, ele tem que se pronunciar. E aí o artigo 91, Conselho de Defesa Nacional, é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com soberania nacional e defesa do Estado Democrático, tá? E aqui ainda no artigo 91, olha só, aqui no parágrafo 1º fala, compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, Estado de Sítio e da Intervenção Federal. Então, de acordo com esse inciso aqui, a gente sabe que é obrigatória a consulta do Conselho de Defesa Nacional para decretação de intervenção federal. E quando a gente analisa aqui o artigo 90, é obrigatória o pronunciamento do Conselho da República em relação à intervenção federal. Então, tem que consultar, mas ele é obrigado a seguir ou não? Aí que vem a palavrinha-chave. Olha só, aqui no artigo 89, que a gente leu, ele fala que ele é um órgão de consulta, tá? Não tá falando que é um órgão que vincula o presidente. Então, aqui em nenhum local fala que o presidente tem que, é obrigado a acatar os aconselhamentos, tá? É um órgão consultivo. E da mesma forma, o artigo 91, em relação ao Conselho de Defesa Nacional, também fala que é um órgão de consulta do presidente. Então, aqui o presidente não é obrigado a seguir as decisões proferidas pelo Conselho de Defesa Nacional. Então, essa é a resposta. Vamos relembrar aqui o enunciado, ó. Pergunta se ele agiu nos limites constitucionais, ele é impostos. Sim, né? E aí a gente vai fundamentar. Então, vamos lá na tela aqui, como que nós iríamos fazer essa resposta. Sim, o presidente agiu dentro dos limites constitucionais, vez que, embora obrigatória a realização de consulta com os conselhos da República e Defesa Nacional, o presidente não é obrigado a acatar suas decisões. E aí, gente, vai agora fundamentar. O artigo 89 caput da Constituição Federal estabelece que o Conselho da República é órgão consultivo. E da mesma forma, o artigo 91 caput da Constituição Federal determina que o Conselho de Defesa Nacional também é órgão consultivo. Assim, sendo órgãos, órgãos meramente consultivos, não fazem com que o presidente seja obrigado a acatar suas decisões. Ok? Dessa forma, a gente responde a alternativa B. Bem tranquila também, né? Não foi difícil a gente encontrar a fundamentação. E aí, você conseguiria ganhar seu 1,25 ponto nessa questão sem grandes dificuldades, ok? Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB. E aí, você pode me ajudar. E aí, você pode me ajudar.